Eu tô naquela fase, sabe? Pensando em filho, né? É ao mesmo tempo que me vem muito forte a vontade de querer ter filho, aí do nada vem, mas e aí? O que é que vai mudar na minha vida? Tudo, né? E aí eu vou ter que levar pra escola? E aí eu vou ter que educar a criança? E colocar princípios e valores? E aí, se eu quase não tenho nenhum? Tô brincando. Mas eu penso sobre isso, sabe? Tem em mim. E eu fico me perguntando às vezes. Como a pessoa tem filho assim, do nada, né? Pô, qual a maioria das pessoas? Pau, pô, engravidou. E aí? Ah, uma avalanche, né? Você cria outra pessoa, pô. Sabe? Do nada. Tem gente com 17 anos, 16, 15. Acaba tendo filho e aí você cria uma outra vida ali. E eu aqui com 30, me perguntando. Aí, ao mesmo tempo, eu digo, meu Deus, será que eu tô mais carinhoso? Eu tô mais carinhoso, eu tô mais receptivo pro amor. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu ainda preciso ser mais, sabe? Sentir mais ainda. Eu digo, será que o meu amor tá todo guardado aqui dentro, que eu vou dar pro meu filho? Porque o pessoal diz que é um amor diferente, né? Do seu amor que você sente pela sua mãe e do amor que você sente pelo seu filho. Diz que ainda é mil vezes maior. Então, imagina, o amor que você sente pela minha mãe já é gigante. Então, eu acho que, no fundo, eu vou virar um pai babão da Guta. Quer um cuscuzinho? Salsicha? Mas é isso. Eu tô... Tô nesse dilema aqui, sabe? Nunca pensei. Sempre, na minha cabeça, eu não ia ter filho nunca. Aí eu fico... Meu Deus. Eu quero um menino ou eu quero uma menina? E aí, cara... Aí também um testamento, né? Que eu fiquei muito tempo me perguntando. Eu sou adotado. Aí eu pensei, mas eu quero... Eu quero adotar... Eu quero ter os meus. E aí eu cheguei numa conclusão. Junto com o Lucas, né? Eu quero... Primeiro ter meu mesmo. Sabe? Do meu gênesis... Escolher uma... Não escolhe, na verdade... Uma mãe de aluguel lá fora do Brasil. Mãe de aluguel que chama, né? Eu quero. Aí no futuro... Provavelmente eu adote. Mas quero começar com alguém que saiu... Inteiramente de mim. Eu sei, pelo fato de eu ter sido adotado... Eu poderia querer logo adotar. De princípio. Mas não. Eu quero fazer o contrário. Essa é a minha vontade. Estou mais confortável assim. E quero saber como é alguém que sai de mim, sabe? Aí... Provavelmente o... Aí é que tá aí. É que a gente tá chegando nisso. Se serão dois... Que o Lucas também quer um... Que venha com... Né? Com... Que é o sangue dele também, né? Muito maluco isso. Tô dividindo com vocês assim... Que quais são os meus... Os meus pensamentos desse... Desse último ano que se passou... E agora tá cada vez mais forte. É... Acho que é por isso também que eu... Me empolguei tanto com a casa de São Paulo... Meu Deus, eu vou ser pai. Acho que eu me... Eu fico assim pensando... Sempre tô pensando muito nisso. Sem resenha mesmo. Tô falando de boa com vocês. Que vocês sempre me acompanharam aqui. Sempre tiveram junto. Eu acho que... Sabe como é? Vai ser uma nova fase assim... Na minha vida tão gigante. Uma pessoinha aqui. Dô duas. Correndo pra lá e pra cá. É... Eu... Eu confesso que eu tô... Nesse dilema, sabe? Me conta as experiências aí. Você já é pai. Não é. Já é mãe. A maioria com certeza é pai e mãe. Eu tô... Seja o que Deus quiser. Na verdade... Porque a gente faz muitos planos. Aí Deus vem e diz assim... Epsos. Quem decide sempre sou eu. Então... A gente tá nas mãos de Deus. A vontade tá aí. Que eu pensei que jamais chegaria. Mas o medo também, né? Sabe? Porque a gente... Mesmo com 30 anos... Parece que a gente ainda se sente um adolescente. A vida toda. Confuso. Papai. Viajei agora. Bem-se a pai. Oxi. Mas tem uma coisa também, sabe? Às vezes eu fico me perguntando. Passa isso na minha cabeça também. Será que tu querendo ser pai? Porque os 30 anos tá aí. Aí todo mundo fica dizendo... Eita. Tem que ser pai. Tem que ser pai. E aí acaba virando uma ideia das pessoas. Mas ao mesmo tempo eu me vejo... Mais paternal. É confuso. De uma coisa você tenha certeza. Só não é pela internet. Porque senão eu já teria tido há muito tempo. Do jeito nenhum. Eu acho que a questão dos 30 anos... Me movimenta mais do que isso. É bom. Algumas amigas... Nossa, sério. Não. A gente é mãe de... A maior boa vontade, óbvio. Mãe de barriga de aluguel pra vocês. Só que aí a gente não quer não. Porque vai que vai se apegar à criança. Né? Tipo... Come mais. Vai se apegar à criança. Não vai saber se é parar. Entendeu? Oxe. Cabeça de gente é a gota, meu amigo. Entendeu? Aí não. Aí tem que ser de fora mesmo.